Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o jogador não casual E você está comigo agora na primeira gameplay do canal Muito obrigado por vocês que estão aqui E é com muita felicidade e com muita ansiedade também, confesso Que eu trago pra vocês a Plague Tale Innocence Cara, é um jogo que eu com certeza escolheria ele como o primeiro jogo do canal Porque é um dos meus jogos favoritos Já jogados todos os tempos Eu gosto muito dele, ele é um jogo indie produzido pela Adobe Mas sem muita enrolação, vamos lá E vamos conversando ele, desenrolar dessa gameplay Ok, eu tinha começado aqui uma gameplay, eu vou apagá-la Vamos dar início a um novo jogo Essa gameplay que eu comecei foi somente pra testes gráficos, vamos dizer assim Mas está tudo nos conformes agora Então vamos aí ao primeiro capítulo O legado de Rune Pessoal, eu vou estar editando os loadings futuros, somente este que eu vou estar deixando Os próximos loads eu vou editar pra ficar com mais dinamismo E é isso aí, já deixa seu like, se você não é inscrito aqui no canal ainda já se inscreve Deixa um comentário aí e vamos lá Você é gostoso, Amicia Vamos lá então pessoal Primeiro fazer um carinho no dog aqui né, padrão Saiba que se você não faz carinho em cachorros em jogos Você não é uma pessoa normal Vamos lá então pessoal Vamos lá então pessoal Eu já joguei esse jogo pessoal, tá Um tempo atrás eu já completei ele, porém eu não me lembro Muita coisa dos lugares dos itens, tá Vamos lá Olha o Leon, o Guián está em um momento de lutar para lutar Ha ha, o seu Guián pensa com o seu sangue, como o usual O que é isso? O que é isso? Se fosse ela vir para nós Nkh- Seis uma obrigação, Amicia Você é isso, Amicia Você só tem a família Tem uma família Eu estou tentando dizer algo RECIDITE Seus autoridades, Nair Taroone Mas Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Eu preciso控izar essas estrições Mas a sua mãe tem que cuidar do seu irmão. E você... E eu nunca vejo você. Eu vejo a mãe ainda menos. Escute. Estamos aqui para você agora. Então, segua-me, doutor. Ei, espere! Espero que você tenha sua espalha. Claro. Claro. Olá, então. Você tenta entrar na porta de descanso? Amicia de Rune não tem nada. Essa árvore foi plantada quando você foi nascido. Ela vai provar sua importância. Sr. Knight, quais são os termos do teste? As árvores do... ...sarvores do árvore do árvore foram corrupadas por um grande mal. Se você destruir seis de essas árvores mortas, quando eu conto a dez, eu vou te fazer um rei. Eu aceito o seu desafio. Eu posso ver algumas pedras perto do tronco. Vá e pegá-las e me diga quando você está pronto. Pronto? Eu vou te mostrar que eu não sou um filho mais. Tudo bem, volta. Estude por trás desse tronco. Você vai escutar daqui. Isso vai ser feito. Esse jogo tem muito diálogo, tá? Então eu vou estar evitando falar aí. Outra coisa, a ambientação desse game aqui vocês vão perceber que é belíssima, cara. É muito bonito nisso, tudo. Então, aqui vamos. Um, dois, três, quatro, cinco... Come on, Amicia! Six, seven, eight... And this is how Amicia becomes a true knight! Nine... And... Ten! Well, well. I must say I'm impressed. But your sling is frightfully noisy. It was a present. From you. Oh, yes. I'd quite forgotten. Goodness, what's up with him? He must have smelled the rabbit. Come on, quickly! You go ahead. I'll catch up with you. Where was light on? Come on, here. Leon! Wait for me! Leon! It's for me! Leon! A hunting dog! He's not supposed to lose its hunter! Leon! Where did he go? Ah! There you are! What did you smell? Oh, gosh! A wild boar! What a good dog! Amicia! Where did you find something? Shh! Come and see! A wild boar! Some game! This will do nicely for a little feast! I could use my sling! That might work! But you'll need to get closer! This grass will keep you hidden if you stay low! It's drinking! Time to make my move! Okay! Oh, no! It's Zomi! Find a way to sneak up! You have to hit the head! I'm doing my best! I want that feast! I know! You can do it, my darling! There you are! Use the high grass! Stay low! Nice shot! Does hunger always make you this accurate? Huh! But the feast isn't on your plate quite yet! No! No, no, no! Go Leon! Don't lose the scent! No, 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 no! I promise you! Tonight we shall dine like kings! I have no doubt we will! Don't give up, Leon! I'm coming, Leon! Keep him there and you'll get a piece for yourself! Oh, no! I'll sink in there! I'll sink in there! I'll sink in there! I'll sink in there! He stopped barking! He must have found it! Ugh! These bridges were almost new! Someone's not going to be happy! The trees! What did that? Leon! Come here! It's... It's the ball! But how? Leon couldn't have done that! Leon! Come here! Leon! Leon! I'm here! I'm coming! Ai! My dog! Who... Who did this? Leon! 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 What a devilry is this? We must go. Immediately. Oh, 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 oh! E tá aí, pessoal, a Playtale Innocence. Pequeno prólogo aí. Eu vou organizar uma procura. Vá encontrar sua mãe. Dê-la que eu tenho que falar com ela. Ela provavelmente... A procurando o Hugo. Sim, claro. Amicia. Ele era um bom pão. Onde estão os rivets para reenforçar a porta? Eu não fui para o prêmio ainda. Entre os trupe inglês chegando. Primeiro, claro, o carinho do cavalo, né? Vamos lá. O rapazinho trabalhando. Oh, Lady Alicia, você está voltando. Theo, há uma emergência. Pegue os outros e vá ver meu pai assim que puder, ok? Ok. Por favor, eu setei alguns objetivos para o seu espalho atrás das stables. Oh, obrigado. Obrigado, meu jovem. Vamos dar uma explorada para cá. O que é isso? O que é isso? Eu estou procurando em todos os lugares para você. A pito. Um apito de terra-corta. O que a missa ganhou de seu pai a partir da sua primeira caçada. Apitos foram utilizados por nossos ancestrais distantes como instrumentos e brinquedos. Permitimos, permitindo, por exemplo, que grupos de homens se cronizassem em suas ações, tanto em caçadas quanto em guerras. Legal. Então já temos o nosso apito aí. Pessoal, esse game aqui, ele é uma história fictícia, óbvio. Mas ele se passa aí na... Na época da Peste Negra, tá? Bom dia, senhora Amicia. Esses novos rivets terão de esperar. Sim. Por favor, alguma notícia sobre a cidade? Ok, vamos explorar pra cá agora. Todo mundo está no meio. Alguns foram batidos durante a noite. Os potes que o Theo me disse, eu ainda tenho minha espalha. Por que os ingleses iriam e batar as pessoas? Eu não sei. Para nos manter de equilíbrio. Ok. Tem aqui. Ah, tá. Leon, se eu só tivesse chegado mais rápido, eu teria matado o que aconteceu com você. Vamos seguir a esquerda, não é? Olha o porcão. E aí, cara? Oh, é estranho, hein? É. Seu poço não vai querer nada da gente aqui, né? Oh, Lady Amicia. Você teve uma boa camisa? Later, Floor. Diga aos outros que a foresta é fora de bounds até mais notícias. Ah, sim. Eu lhe 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 lhe. Ok, acho que é pra cá mesmo. Eu sou o Matteo Sancti Sebastiani. Keep us from evil. May you forever grant us health and keep plague from our door. Amém? Take care of Leon, please. He deserves his place at your side, even if he was a bit naughty sometimes. Goodbye, my darling dog. I hope Mother's not too busy. Ah, this sunshine won't last long. The rain has already ruined the harvest. People are dying of hunger. Ah, Gabrielle. We're lucky to be in this house. Is Mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. She won't be in a good mood. She won't be in a good mood. Fechamos a casa. E brasões. Você ouviu o que aconteceu na cidade? As pessoas estão sendo mortas. As crianças também. Você pode imaginar? Cada vez que isso acontece, à noite? Famine. War on our doorstep. And now vampires? We must have seen something rotten to be punished so. Oh, Lady Amicia. Hello. I didn't see you there. Yes. Hello, milady. Hello. This smell of your cooking warms the heart. Oh, it's nothing much. But I think you'll like it. I'm sure I will. Olha, nisso concordamos 100%, garoto. Subi a escada. Realmente uma comida aí muito boa. Aquece o coração. Cinnamon. I'd almost forgotten what it smells like. Especiarias. Nem todas as especiarias têm acesso às raras e caras especiarias. Também vale mencionar que a população acredita completamente em uma hierarquia dos elementos, baseada na proximidade de cada um a Deus. O fogo precede o ar, que fica sobre a água, que cobre a terra. Os vegetais crescem, ao menos, os vegetais que crescem no menos nobre dos elementos são consumidos pelos desprovidos, enquanto os pássaros que voam pelos céus normalmente se destinam às nobres. Ok. Muito bonito. Vamos para lá. Tudo aqui explorado. Vamos ver a... Nossa mamãe. Aliás, feliz dia das mães aí, para todas as mães que... Do nosso mundo, não é? Por que não? Louise, have you been to see mother? Indeed, um, do you, do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. Bem, provavelmente é aqui. Então, vamos para a frente. Ela falou que tinha deixado algo na nossa cama. It's the place mat that mother made for me when I was a little girl. Toalha. Toalhas crochetadas à mão, costumamente eram decoradas com a renda e usadas principalmente para proteger mesas e panelas quentes. Essa toalha é adornada com o brasão de uma família. Um padrão tradicional que moças jovens de boa descendência aprendiam a fazer. Viu? É isso aí. Não muda muito. Aqui em casa a gente usa toalha também para proteger a mesa. You're welcome, sweetness. Look after it now. Oh, Leon. What am I going to do here without you? Poxa, ali tá, né? Vamos lá. Não tem nada. Não. Ok. Ok, não tem nada mesmo? Creio que não. Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Não tem nada mesmo. Lá, eu realmente quis que eu tinha tempo para ouvir seus aventamentos, mas... Mas é verdade! Lá Lá no chão, e ele... Sssh! Você tem que ficar aqui com o irmão. O que? Por que? O que é? Clique a porta-cântica e não abrindo as escutas. Vamos lá encontrar o nosso Irmãozinho Tem uma escada ali né Não dá pra subir Ok Você está lá? Como é que ele está aqui? 4 anos? 5 anos? Onde ele está? Hugo Hey boy It's me Your sister Amicia Hello We haven't seen each other much Mummy will be back soon Move Come on Did he talk? No, Lord Nicolas He killed two of our men Where is he? I won't ask again Where is your son? In good hands Yes Touch the house Is that mommy? Hugo, come here What's happening? Shh I know you're here kid I don't have time to play games Where have they hidden him? Let's go Now, where is mommy? Shhh Where is he? Stay down Hugo It's me Gabriel Come here quickly Hey you What the hell are you doing? Let's go Leave him alone Shut your mouth Before she comes It is she Oh no Leia I don't know anything There you go That'll teach you No I'm begging you Hugo is not here And you Stay Come on It's very clear Tell me Where is Hugo The room 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 Amicia What's going on? Mother I have to find mother She'll She'll know You Oh my god Louise You Think it's funny making me run like that? I miss Please We need We need to move Don't look You weren't dying They serve a higher power You must have taken care of her No 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 Miss We have to Keep going Where are your mistress's notice? Vica Don't make me hurt you again I have no idea I only do the laundry Listen This is your last chance Tell us what you know about your mistress's results You I can't say anything Lady Beatrice is a good soul All right We're still moving Dish Don't get you 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 Well Well Where do you think you're going? Oh Oh Minha filha. O que está acontecendo? Nós vamos estar bem, ouvirme? Vamos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Amicia, hold your brother's hand and follow me in silence. All right? Yes. Yes. They are everywhere. Trust me. Through the grass, they won't be able to see us. Wait. Mommy. Shhh. Shhh. My God. What? What? Oh. Shhh. Shhh. Hey, I've got another one. Who is it? The gardener. Knows the family well. Says he watched the kids grow up. Yes. The little one loves flowers. I used to take him some. Flowers? You can do better than that. Take them. It worked. Shhh. Hide. My works here all my life. You're like family to me. You'll get nothing out of me. Go to hell. Oh, yeah. You first. Have a little think. And I'll come back later. And you. Don't die without talking to me first. Oh. 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 But Robert the Rune doesn't like the English. It's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? Go on. Tell us everything. Look out. They'll see us. You have to get further away. If I can hit the helmets in the great over there. Your sling will give us away. I can throw it instead. No, Amicia. Your sling will give us away. You're right. Tá. Pessoal, se tá gostando aí, já deixa um like. Não se esquece aí. E ativar o sininho também. E aí, pra quando chegar os vídeos. Vocês estarem cem por centos. Cem por centos. Isso foi ótimo, né? Que o vídeo consiga chegar pra vocês aí. Em tempo real, né? What was that noise? Right, let's go. Ok, vamos lá. Isso não é muito bom, né, cara? Ow, my head. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has woken. We need to go faster. I need to calm down. So, the boy? He's hiding. But Lord Nicholas is dragging him down. He's a Grand Inquisitor's right hand. Snap, let's go. Let's go. Watch your backs. Who are you? God! Oh, my God. Oh, no! Não! Não, cara. Eu sou burro. Pô. Ha, 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 ha. Vamos lá, de volta. Look out. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. That's noise. Right, let's go. Where do you come from over there? Ow, my head. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has woken. We need to go faster. So, the boy is hiding. Let's go. Be right back. Come back alive. We need you here. Shh. We can't go. Mother. Maybe by throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. All right. Listen, I know. I know what you poor people are like. Always got a sneaky coin hidden somewhere. Okay. That noise. Better go see what it was. Come on. Stay calm. Hold my hand tight. It's locked from the other side. Mother. The hole in the wall. Let's open the door. Let's open the door. I know you're scared. But if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. What's behind there? Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Anissa is going to let go of your hand. Then you can quickly go through. All right? All right. Be strong. All right. Let's open it. Let's open it for us, boys. Well done. There are people. Hold my hand. Come on. Mercy! Mercy! Wait. What? Screaming for mercy won't make you run fast. Forget it. Come on. Come on. Come on. Follow me. Ah, brincadeira, hein? Wait. I'm coming. Anissa, you have to help him next time. Sorry. I... My head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in. And blow out. In. Out. Like that, slowly. Mother, we can't stay here. Give him a little time. He'll find you, Hugo. I... I think so. So, let's continue. Courage, my darling. You can come here. Yes. 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 Bem quietinho que dá. Bem quietinho que dá. There you go. Thank you. We can go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are boats over there. I could cross, make a diversion. Alone? Yes. You'd have more time. I can let you know when it's all right. Be very careful. Aim well. Mother and I... What is that nerve? I need to call them now. Psst. Come here. We're coming. Come on. Come on, come quickly. Vem, galera, por favor. Well done. This way. Nice. The Garden Gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The Scarecrow. I used to practice firing at it. But... He will come this way? Yes. But we can wait until he goes away again. Alright. Leave this to me. What the hell was that? Well... It was nothing. Ok. Go away. Get out of here. Now. You're alive. This way. This way. Follow me. My darling. Go and hide quickly now. Madame. They are here. Amicia, you have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And? What about you? You have to come... You do not need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! I'm not. I... You go. Follow me. Now. Kill her sister. Take the fight. Sojo, this way. What's happening? Where's mommy? Run! She'll catch up with us! Run, Forrest! Run as fast as you can! ai garoto corre corre não cara tem lama ali na frente você ta brincando com ele ah não ta tranquilo ta tranquilo o que está acontecendo? o que está acontecendo? onde está vamos? não sei! algo está no ground, Amicia não vamos morrer? não, nós vamos perder! não, eles estão em todo lugar o que vamos fazer? take a deep breath! jump! o legado de rune concluímos o primeiro capítulo pessoal, mas é isso ai eu acho que esse episódio vai ficar por aqui eu vou continuar trazendo essa gameplay na play que tem o Innocence porém eu vou trazer ele por capítulos então eu não lembro exatamente quantos capítulos são porém eu vou trazer o episódio por capítulo vamos acompanhando o jogo nessa mas pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo ficou um vídeo já um pouquinho longo eu agradeço se alguém acompanhou até aqui deixe seu like escreva um comentário em baixo vai ter outros vídeos no card pra vocês acompanharem Hugo então e nos vemos na próxima até breve eu falo só não tampão vamos não antes Nós temos que se secar.